Nós vamos fortalecer as SDR, dinamizar, mas também vamos diminuir custos. Não só nela, em todos os lugares. A gente está fundindo a GESC, a GESC, vamos fazer outras fusões para reduzir custos. E ali a gente está diminuindo no conjunto cerca de 300 cargos comissionados. Isso é uma economia significativa para o Caixa do Estado, para nós aumentarmos o investimento. É resultado de um estudo técnico profundo e nós vamos continuar fazendo isso em todos os cargos. Eu fiz, por exemplo, uma melhoria no sistema. As empresas que dependem do Tesouro, SIDASC, Epagre, Coab, Santur, várias outras, nós fizemos um plano de demissão incentivada. Até 2018 nós vamos economizar 300 milhões de reais. Então esse trabalho de diminuição de custos a gente está fazendo para poder pagar o 13º, para poder continuar investindo e mantendo o equilíbrio. Se você olhar hoje o Rio Grande do Sul e o Paraná, você vê aqui do lado os dois vizinhos com dificuldade. E nós, graças a Deus, estamos conseguindo ser uma gestão de dinamismo para a economia, para que nenhum catarinense perca o emprego nessa crise como a que nós temos agora.